Padre Luguel será o árbitro do primeiro jogo da final do Campeonato Estadual entre o Cidadão e o Verdense. A partida acontece domingo às 3 horas da tarde, no estádio o presidente Dutro. Entre esse confronto, o Dourado treina forte e conta com a torcida para aproveitar o sator casa. O centro de treinamento do bairro Copena virou a segunda casa dos jogadores. E essa rocina não deve mudar tão cedo. A década do véspera do confronto no final, os atletas terão jornada em uma área de puro sono arreto. E aí, semana de 5 horas, né? Sobrar a esperação do atleta, né? Só que quando o final é o dia, no meio da semana já está bem esperado, né? Quando a gente for começar a realizar os trabalhos que a gente busca aprimorar algumas situações, vai para a segunda semana, né? Superação é a palavra de ordem no Dourado esta semana. E não é apenas porque o Lula é grande, é um adversário forte, não. Em 2012, Valdane estraturou a tíbia e a síbula ainda pelo águia de Marabá. E depois foi contratado pelo Dourado. O jogador ficou mais de um ano em recuperação pelo Coulabá. Chegou a tensão em desistir de atuar. Mas se recuperou e domingo fez o primeiro gol do Dourado, justamente o gol da classificação. O Valdane se recuperou. Estou aqui com um palco de ponte, uma lesão. Estou aqui com um palco de ponte, vou ter jogado. E o condomínio aí, por favor, eu vou fazer o gol do lá. A aplicação para a final, agora é trabalhar. Estarei o seu palco de ponte, o condomínio contra o Coulabá. E vamos fazer um bom jogo aqui, levar um palco de ponte para hoje. É, mas tem gente que ainda vai precisar se superar. É o caso do Eder Belém, que provavelmente vai entrar no time titular no domingo, por conta de uma contusão do ataque crítico. Estou trabalhando, estou falando, estou dando a posição do Coulabá. Estou aqui com um palco de ponte, mas não tem 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 um palco de ponte. Eu acho que a equipe foi a melhor campanha estadual, não é porque não a última parte de ganhar, não conseguiu a vitória no tempo normal, que a gente vai se merecer para poder do adversário, de maneira nenhuma. Eu digo, por exemplo, como uma grande equipe, a equipe, na minha opinião, com um elenco mais qualificado da competição, e agora cabe a nós, armadilhar o adversário da melhor maneira possível, e trabalhar para que a gente possa fazer com que os nossos recursos também apareçam, momento, momento, importante a competição, que é a decisão, espero que a gente consiga fazer o nosso melhor, para nós brigarmos igual aí com o adversário e o adversário. Obrigado.